Um teste rápido de conhecimento sobre Brasília. Ali atrás, o prédio do Congresso Nacional. Uma cúpula côncava e outra convexa. Você sabe dizer qual é a Câmara dos Deputados e qual é o Senado Federal? Oi, eu sou a Luciana Liviero e antes de responder a esse teste, eu já vou te fazer uma outra pergunta. Você já escolheu em quem vai votar para deputado e senador? Ou, como a maioria, você está preocupado com o presidente e vai deixar essa escolha para a última hora? Pegar lá um nome conhecido ou alguém que um amigo te indicou. Olha, se for isso, você precisa rever os seus conceitos. Presidente não faz nada sem a aprovação de deputado e senador. Ou seja, eles são tão ou mais importantes do que o próprio presidente da República. E eu vou te mostrar por quê. Mas antes, será que você acertou a resposta do teste? Agora a gente está aqui, olha, bem pertinho do prédio do Congresso Nacional. Essa aqui é a Câmara dos Deputados e aquele ali, você vê que é até menor, é o Senado Federal. Claro, aqui são 513 deputados e lá 81 senadores. Ok? Bom, agora você já sabe onde ficam os senadores e onde ficam os deputados. Mas o que eles fazem? A principal função de um deputado federal é legislar. Ou seja, propor leis, criar leis, aprovar ou não leis propostas pelos colegas deputados. E também pelo presidente da República, que são as chamadas medidas provisórias. É por isso que a gente diz que o presidente não faz nada sem a aprovação do Congresso. Qualquer proposta que venha do presidente tem que passar pela Câmara dos Deputados. Outro papel dos deputados é fiscalizar o poder executivo, o presidente, os ministros. E também são eles que aprovam o orçamento da União. Dá uma lista que o presidente faz sobre o que vai entrar de dinheiro e o que vai ter que sair. O que vai ser gasto? Onde vai ser gasto? E quanto vai ser gasto em cada setor? São os deputados que aprovam ou não essa lista do presidente. E olha, uma curiosidade que muita gente não sabe também, está vendo essa rampa aqui? É a entrada principal para o Congresso Nacional. Deputados, senadores e também nós, jornalistas, entramos por aqui, lá embaixo, para ter acesso direto ao Congresso. Os deputados também têm uma função fiscalizadora. Eles podem pedir informações a ministros, ao Tribunal de Contas da União. E ainda tem o impeachment, não é verdade? São os deputados que podem propor o impeachment do presidente da República. Sentiu como os caras são importantes? O deputado estadual, gente, é quase a mesma coisa. Óbvio que por ser estadual, ele não pode mexer na Constituição, ao contrário dos deputados federais. E também não pode criar leis que vão contra as leis federais. No mais, para regulamentar a vida do Estado, a responsabilidade é deles. E os senadores, hein? São 81, ao contrário de 513 deputados. Qual é a diferença do trabalho deles? O Senado. O Senado existe desde os tempos de Roma e sempre foi tida como uma casa mais ponderada para analisar as propostas e as leis que vêm da Câmara dos Deputados. Eles podem alterar, fazer adendos, retirar questões. É por isso que muitas vezes o mesmo projeto sai da Câmara, vai para o Senado e tem que voltar para a Câmara novamente porque foi modificado lá pelos senadores. São os senadores também que aprovam ou não os ministros indicados para o Supremo Tribunal Federal e também presidente e diretores do Banco Central do Brasil. Cabe também ao Senado Federal processar e julgar crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente da República, por ministros do Supremo Tribunal Federal, pelo Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União. O mandato do senador é de 8 anos. Capricha na sua escolha, hein? No vídeo anterior, vou colocar aqui em cima para vocês, eu já dei algumas dicas de sites que podem nos ajudar a fazer essa escolha de deputados federais, senadores e também de deputados estaduais. São ferramentas que ajudam a gente a afunilar a nossa busca. Tem tanta gente concorrendo a esses cargos? Vai lá dar uma olhada, faz o teste, escolhe direitinho, vai valer a pena para o seu futuro. Eu te espero nos próximos vídeos. Vou mostrar alguns sites para a gente vasculhar o passado dos candidatos e saber se eles são mesmo dignos do nosso voto. Deixa aí a sua curtida para mim. E não esquece de compartilhar também com aquelas pessoas que você sabe que estão indecisas ou que não estão dando muita bola para as eleições. É tão importante essa oportunidade que a gente tem de mudar o Brasil com o nosso voto? Não desperdice. Beijo. Até o próximo.